Olá, meu povo! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Daqui da Roça. Hoje nós estamos na cidade de Irará, Bahia. Viemos prestigiar esse segundo encontro de automobilismo de Irará. Estivemos aqui mais ou menos, foi um ano ou dois anos? Nem estou lembrado direito. A gente tem gravado aí o primeiro encontro registrado aqui no canal. Quem tiver curiosidade, vai lá e assiste. E não esquece de deixar o like. Gente, a gente não vai falar muito lá no evento porque tem música, né? E vai dar direito autoral. Felizmente, a gente vai mostrar apenas as imagens e a gente vai colocar uma música de fundo para evitar dar direitos autorais. Certo? Então é isso. Você que gosta de apreciar, eu acho que a maior parte do pessoal gosta de apreciar carros antigos. Então, essa é a oportunidade. Não esqueça de deixar o like. E aqui a gente vai ver alguns personagens, né? Alguns personagens também estão aproveitando esse momento, esse evento, para vender seus produtos. não é isso? Muita gente que veio de fora, cidade de Salvador, da capital e algumas regiões vizinhas estão presentes. E a gente vai mostrar a partir de agora aqui no canal daqui da roça. Estou caracterizado aqui de cangaceiro. Vixe, agora vai pegar, hein? É, tu que é de Pernambuco? Pois é, de Pernambuco, né? De arco-verde. Sertão bravo, hein? Estou aqui com um amigo, qual o seu nome é? Mineratinho Rodrigues de Belo. Estou lá da Chapada Diamantina, do Rio de Contas. Chapada Diamantina. Vim aqui mostrar um pouco da nossa cultura, né? Nesse grande evento aqui em Guirarape. É a primeira vez que eu vim aqui em Guirarape. Muito bem acolhido, graças a Deus. Tem pessoas maravilhando com vocês aqui. Para mim é uma maior gratificação. Estar levando um pouco da nossa cultura, a harmonia, a alegria. Isso é gostoso. Até um ego para a minha vida e para vocês também, entendeu? Eu me sinto muito feliz em levar essa imagem tão positiva aonde eu passo. Então só tenho a agradecer a meu amigo aqui, ó. Feliz prazer e sentir bem eu estar aqui presente. É isso aí, fantasiado de Lampião. Virgulino, Capitão Virgulino, isso é bacana, né? Capitão Virgulino, lá da região de Serra Talhada, Pernambuco. Eu moro lá pertinho de lá. É verdade. É, região lá de Salgueiro. E aí você está passando de eventos em eventos. É aqui em Roda Bahia, assim, na parte do Brasil. Levando um pouco da nossa cultura, né? Até pode filmar a câmera que vem aqui. Aqui a gente consegue caracterizar as pessoas, como eu fiz com você aqui agora. Entendeu? Aqui é o xixi da cabra que é uma pinga. Nós temos aqui os apetrechos que o Lampião usava. O pessoal se caracterizar. Inclusive vou até dar uma espingada a você, que você fica armado aqui para você se proteger, né? Como esse arma aí... Pronto! Por isso que não pode andar desarmado, não é? Tá vendo aí? É nesse estilo que a gente fez o trabalho. O facão todo aqui, agora... O facão marcha aqui na mão, ó. Agora sim estou fantasiado de Lampião, ó. O bonito do nosso trabalho é que isso aqui, na realidade, vocês estão pensando que é facão, gente. Mas não é. Isso aqui é uma madeira. Tá vendo só? Talvez vocês estivessem pensando que era facão mesmo, entendeu? É. Mas isso aqui é tudo artesanal. Entendeu? A gente não pode ver vento com armas. Entendeu? É. Então tudo a cultura. Olha só. Tudo aqui é cultura. Isso aqui não é de verdade, ó. Não é uma arma de verdade. Vendo só. É tudo cultura aqui. Tudo caracterizado, gente. A beleza. As crianças tiram fotos. Não tem nada de... Tudo bacana, entendeu? É isso aí. Aproveitar também para bater uma foto aqui. E aí... O senhor testa agora? Ele passa de evento em evento, gente. Ah, de evento em evento, gente. E ele também vende os produtos dele, né? É. E é uma pinga, né? Uma cachaça. Que é fabricada na região. Essa cachaça é fabricada na região mesmo, né? De contos, né? E você pode mostrar para a gente, pessoal, também, os seus produtos, né? Que cachaça é? Essa cachaça é essa aqui, ó. Ela é fabricada no interior da Bahia. É. Uma cachaça bem... Essa é de hongurana. Essa é de hongurana, né? Cachaça... Cachaça taxapada. Artesanal. Bem laboral. E pronto. Além dela, ele tem vários outros produtos, né? Tem vários produtos, né? É, na feira a gente mostra, né? Olha só que legal. Representando aqui uma cabra de um bode, né? Representando o sertão. Faz parte do sertão, né? É... Nossa cabrita. Exatamente. Meu amigo, está de parabéns, viu? Muito obrigado mais uma vez aí, viu? Seja bem-vindo à cidade, viu? E aproveita aí que tenha boas vendas. Obrigado. Isso aí, pessoal. Agora vamos tirar foto, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo mais uma vez ao segundo encontro. Carros antigos e irará. Segundo encontro de automobilismo. Gente, tem cada carrão aqui, viu? A gente vai mostrar em detalhes pra vocês. Uma pena que vai ter música e a gente vai ter que tirar o áudio, viu? Mas não tem problema. Importante vai aparecer aí pra vocês as imagens. Vai ter muito fusquinha, viu? Muito, muito fusquinha. Cada um mais bonito que outro. Olha só esse aqui, ó. Lindo, lindo, lindo esse carro. Esse daqui é um... Deixa eu passar aqui pro outro lado. Acho que é um diplomata. Deixa eu ver aqui se é um diplomata. Bom, esse está sem o nome. Se eu não me engano, ele é... Ele é um diplomata. Se eu tiver... Se eu não tiver enganado, ele é um diplomata. Eu coloco o nome aqui pra vocês. Se eu não tiver... Se eu não tiver... Ele é um diplomata. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Música